Vamos lá, mano, gastar dinheiro, deixar as mulheres aí se arrumando, então vamos embora. Beleza, galera, depois de 20 minutos rodando o estacionamento, achamos uma vaga. Hoje é domingo, o Jean se viu passar o final de semana aqui. Eu ontem, sábado, dormiu aqui em casa. O que tá rolando? Tá rolando uma apresentação dos bombeiros aqui, olha só. Bombeiros, misto da Amadora, que legal, velho. Olha só. Vamos rodar pra ali? Olha só, galera, aplaudindo o que passa. Beleza, galera, aí voltando. O Jean se apresentou um sapato pra jogar bola, velho. Ontem a Andresa saiu com a Ellen, que é a esposa dele. Pra comprar um sapato com enrolação, não conseguiu, né, velho? Não, chegaram aqui no shopping às 7 horas e deixou pra ele comprar um sapato pra mim, faltando 20 minutos pra ela fechar, meia-noite. Depois, irmãozinho, não tinha o sapato, aí eles... Não, hoje eu vou, velho. Então vamos comprar um sapatinho aí. A gente vai primeiro passar ali também no supermercado pra comprar uma parada. Ele também quer dar uma olhada numa loja de instrumentos musicais que tem aqui. A gente vai dar uma olhada, tentar mostrar pra você. Mas o foco vai ser a questão dos sapatos. Vocês vão curtir aí, dar uma olhada nos preços. Sei que vocês têm curiosidade. Então, deixa eu ir lá com esse vídeo e vamos embora. Beleza, então a gente vai ter que ir nessa loja aqui, Sportzone. Mas primeiro, vamos nessa aqui, ó, Euromusica, que o Jens quer dar uma olhada no contrabaixo que ele viu aqui, olha só, guitarrinha, 205 euros. Não quer ver essa marca nossa, olha aí, Banjo ali, 183 euros. Bonita, né, velho? Esse plano aqui é top, mano. Olha só essa branca, velho, 460 euros. Esse plano aqui é top, colega, né? Austin, 199, olha só, guitarras, massa. Essa outra aqui também. Olha só, 294, 179 euros. Essa é a da fenda, essa daqui, né? A gama da fenda, né? Olha só, isso aqui é só. Como hoje não é vídeo sobre instrumentos musicais, não quero ficar muito tempo na loja, mas já tá prometido aí um amigo meu, Jackson, que ele é músico, tem vários amigos também que são músicos, tem loja de instrumentos musicais aqui em Portugal. Ele já me prometeu que a gente vai lá, vou mostrar a loja, vou estimular à vontade. Nós vamos poder experimentar os instrumentos e tudo, falar de preço e vai ser bem, bem, bem bacana. Olha só, galera, vamos só começar já aqui por esses tênis da Nike, velho. Olha só, esse é a Nike, né? Esse é a Adidas. Olha só, 39 euros, tênis da Nike. E pra aquelas gamas mais básicas, né? Mais simples. Mas tá pop, velho. Mas o sapato é pra jogar bola. Já tem alguns vídeos aí que eu já mostro alguns preços de sapatos aqui em Portugal, mas sobre chuteira, não tem ainda. Então, vamos dar uma olhada. Quanto é que tá essa? 35 euros. Olha só, galera, esse Nike aqui é 35 euros. Olha só, bonitão, velho. Quanto é que você tá, mano? 39, velho. Olha só, velho. Lindo, velho. Olha só, é Predador Adidas. 41, velho. Adidas, velho. Olha só. Quanto é que essa tá, mano? 34,99. 35, ela tava de 50, tá com 35, ou seja, menos 30% dos pontos, velho. Bonitona, velho. Olha só esse Nike, velho. 89 euros. Não tem promoção, né? Deve ser modelo novo. Olha só, Adidas, velho. 60 euros. Esse é o do Messi. Aí sim, Messi. 41 euros, velho. Barato, velho. Acho muito barato. Esse aqui é Junior, né? Deve ser Junior o tamanho. Esse aqui é a Junior. A galera que tem filho aí. Olha esse aqui, velho. 29 euros, velho. Levezinha, mano. Olha aí. Olha, 29 euros, velho. Tem ideia, assim, Brasileira, são uns 400 pau, mano. Olha só quanto é que essa tá, mano. 89. O Brasil, dá-se uns 400 pau. Olha aí. 29 euros, velho. Esse sapato, olha só. Caraca, velho. 34. Esse aqui é por sal, velho. Esse aqui ele era 55, tá por 40. Beleza, ele já viu o sapato. Eita. Rapaz. Brincando de boneca, mano? Isso significa que sou gay? Significa. Mano, vacila, hein? É assim, ele já viu o sapato que ele quer, mas a gente tem outra loja aqui em cima, que às vezes é bacana você olhar. Achei a loja, galera. É essa aqui, ó. Esportesdirect.com. Mano, aqui tem sapato, hein, velho? Olha só, velho. Sapato é bom, hein, velho? Olha aí, gente. Pro seu pivete, mano. Aí sim, leva já, mano. Entendi, hein? Se vocês querem que depois eu faça vídeos só sobre o sapato, tipo tênis, vocês colocam aí nos comentários aí, se tiver muito like. Eu venho aqui e gravo novo só sobre tênis pra vocês, beleza? Olha esse azul aqui, não tá lindo, velho. 62 pontos. Olha, bem, 62 euros, velho. Nossa, aqui é caro, hein, velho? Ô, 150 pontos. Tá doido aqui, deixa eu... Olha aí, pra sintético, 48 euros. Nike, 50 euros. 35 euros. 70 pontos. 70 euros. Puma, 55 euros. 53 euros. Campo, olha aí. 39 euros, velho. Leve, leve. Show de bola. Vamos pra aquele lá mesmo, né? Mano, pra você tem que ser uma chuteira que faça a vó sozinha, velho. Já que você não faz vó, pô. Precisa, cara. Não precisa? Descalça, eu faço a vó. Mentiroso! É só que mentira. Tem muita coisa aqui, velho. Impossível mostrar tudo. Mas só pra vocês terem uma noção, uma das coisas que é favorável aqui em Portugal é o custo de vida, é barato. Lógico que sempre tem uns bestão que chega aí, mas nos Estados Unidos é mais barato. Pô, mas eu não moro nos Estados Unidos, velho. Eu moro em Portugal e com certeza é muito mais barato comparado com o Brasil. Coloca aí alguma dessas que vocês conheçam, o preço que tá no Brasil. Mas a gente agora vai embora, vai pegar um aquele vilão na Sportzone. Mostrar pra vocês que não tem essa desculpa. Ah, eu tô em Portugal e não consigo jogar futebol porque não tem dinheiro pra comprar um sapato pra jogar. O Genso vai mostrar pra vocês que dá sim. Dá ou não dá, mano? Comprar um sapato bacana pra jogar bola. Nossa, é um cheiro de queijo, velho. O cara quer botar o sapato com o papel dentro, velho. Rapaz. E aí, tá bom ou não? Top de linha. Dá pra fazer um gol ou não? Pelo menos um golzinho. Filé. Bom? Galera, olha só o sapato que o Genso tá levando. Olha só a galera que tá levando esse sapatinho aqui, ó. Olha aí, praça sintético. E aí, mano, gostou do sapato ou não? Não tem nem, vamos testar, né? Aí, galera, vai ficar de cara agora. Quanto é que foi o sapato? Olha só. Galera, ah, não dá pra jogar bola porque não tem um sapato. Cheguei agora, não dá pra comprar. Meu, velho, se você não conseguir comprar um sapato desse, olha só o preço disso. 3 euros, velho. 3,99. Sim, meu velho, você não entendeu errado, não. 3,99. 14 euros, vamos lá. E agora vamos embora. Pagar. Meião. Tá fazendo meião, não? Um meiãozinho? Termura eu tenho, meião não tem, não. Aproveita pra aproveitar um meião, velho. Tem um meião aqui bom. 2 euros, 3 euros. Vamos aproveitar pra comprar meião, que ele não tem. Também. Tá bom ou não? 1,99, meião. Branquinho. Tem preto. Olha só. 4,99. Quer um rosinha? Rosinha é só você, né? Olha pra mim, pelo amor de Deus. Poderosa. Entregou o jogo. Isso aí tá bom. Vamos embora? Pagar, né, velho? Eu tenho que pagar. Olha só a bike. Eu acho espinhoso, claro. Esse é bonito pra cá. Piscretinha, ver se é 150 euros. E é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá aqui, ó. Faz parte do casal Amora. Cara, já tá tirando a comigo aqui, colocando um pote minha de chapéu rosa. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like aí. Comenta, se inscreve no canal. Se você tá chegando agora, se inscreve aí. Coloca o like. Não esquece. É o nome. Beleza? É nó, galera. Um beijão. Fica com Deus. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri